ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Dupla salta a farmácia, tirem motorista de ônibus, invade casa e faz refém na zona norte da capital. Inissério público dá prazo de 15 dias para a prefeitura justificar aumento na tarifa de ônibus. 42 mil carteirinhas estudantis são bloqueadas por irregularidades no Sinetran. Assaltantes invadem UBS, agridem e roubam pacientes e funcionários na zona sul de Manaus. E ainda, o uso de produtos regionais na merenda escolar gera lucro para agricultores na capital e no interior. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Dois suspeitos assaltaram uma farmácia na Cidade Nova. Na fuga, eles balearam o motorista de um ônibus e ainda fizeram uma família refém. Eles acabaram presos. A farmácia fica na avenida Camapuã, Cidade Nova, zona norte. O crime aconteceu na tarde deste domingo. Os funcionários da farmácia não quiseram comentar sobre o assalto. Mas, segundo a polícia, o crime foi cometido por dois suspeitos. Logo após o roubo, dois clientes que estavam aqui decidiram perseguir os criminosos. Foi quando eles fugiram em um ônibus que passava aqui pela avenida. Eles atiraram contra os clientes e, nesse momento, o motorista acabou atingido. Este vídeo mostra o motorista baleado. A população tentou linchar os assaltantes. Eles continuaram a fuga a pé e entraram nesta casa. Fizeram a família de Dona Valda, de 63 anos, refém. O meu genro gritou, é assalto. Aí, quando eu me levantei com o meu filho, eles já foram logo invadindo um com a arma, né? Aí, foi levando nós lá pra dentro. Um era menor e foi apreendido. O outro foi identificado como Jonas de Souza Chaves, de 19 anos, e acabou preso. Ninguém ficou ferido na casa da Dona Valda, mas a aposentada conta que vive com medo. Essa foi a segunda vez que a família ficou refém de assaltantes. Eles foram assaltar aí do lado, no mercadinho. E daí, ele pulou pro meu telhado, o telhado aí caiu pra cima da minha cama. Então, eles me pegaram como refém. Então, é a sua cabeça. Eu tô muito com trauma, né, mano? Eu tô arrasada hoje, eu tô aqui. Eu tenho problema de pressão. O motorista do ônibus, baleado durante a confusão, foi levado para o pronto-socorro João Lúcio. Passou por cirurgia e o quadro de saúde é estável. E o governo vai abrir concurso para o Corpo de Bombeiros e as Polícias Civil e Militar este ano. Foi o próprio governador que deu a notícia, hoje, na aula inaugural do curso de cabos e sargentos da PM. 251 militares estão participando do curso, que deve durar 54 dias. Esses cursos são fundamentais para a nossa carreira militar, policial militar, mas também visam o aprimoramento cada vez mais técnico do nosso policial. Durante o evento, o governador José Mello anunciou um concurso público para as Polícias Civil e Militar e para o Corpo de Bombeiros. A previsão é que o edital saia ainda este ano. Os três comandos estão aí analisando para me dar a quantidade de vagas, exatamente para a gente repor os quadros daqueles que foram já para a reserva. O governador ainda comentou da viagem para Brasília e da conversa com o presidente da República, Michel Temer, que garantiu verba para a construção de presídios em cidades do interior e também para o presídio agrícola em Manaus. O presidente determinou recursos para a gente construir uma penitenciária em Parintins, uma penitenciária em Manacapuru, para você regionalizar melhor. E também determinou que viesse o resto dos recursos para a gente começar a obra da penitenciária de Tefé e concluir a obra de Maués. E até abril nós iremos concluir a nossa penitenciária, que vai servir para que a gente possa trabalhar melhor o semiaberto. A penitenciária agrícola terá capacidade para 3.200 detentos e será construída também com a parceria público-privada. O objetivo é retirar o presídio semiaberto do Compage, que fica colado com o regime fechado. Os ministros da Defesa do Brasil, Raul Jungmann, e da Colômbia, Luiz Carlos Villegas, se encontram amanhã em Manaus. Junto com os comandantes das Forças Armadas, os dois países, eles vão discutir a segurança nas fronteiras. O encontro é o primeiro de uma rodada de conversas bilaterais sobre defesa com os países da América do Sul. Em janeiro, ou seja, esse ano ainda, o ministro Jungmann já esteve em Tabatinga, aqui no Amazonas, e anunciou um repasse de 450 milhões de reais do governo federal, que serão destinados à proteção das fronteiras, tanto no Amazonas quanto no Mato Grosso. Em instantes, SMTU fiscaliza transporte escolar na capital e ainda o uso de produtos regionais na merenda escolar ajuda agricultores da capital e do interior. É já, já. Legenda Adriana Zanotto